Blenblom, 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 Blenblom Noite tão especial, noite tão linda de Natal Todos os sinos tocam, Blenblom, Blenblom Todos os sinos tocam, Blenblom, Blenblom Noite pintada de estrelas, alegres e cheias de luz Que comemoram a chegada do menininho Jesus Noite pintada de estrelas, alegres e cheias de luz Que comemoram a chegada do menininho Jesus Blenblom, 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 Blenblom Noite tão especial, noite tão linda de Natal Todos os sinos tocam, Blenblom, Blenblom Todos os sinos tocam, Blenblom, Blenblom Todos os sinos tocam, Blenblom, Blenblom Amém.